Ei pessoal, tudo bem? Esses dias tem chovido bastante, não? Pelo menos por aqui tem dado cada chuvão. E o que é pior, tem muita gente que sai dirigindo na chuva sem saber como se comportar no trânsito. Ou então, dirige de maneira insegura sem saber o que fazer. Então, vamos dar algumas dicas importantes para resolver isso. Mas antes de começar, lembra de se inscrever, ativar o sininho para saber quando tiver vídeo novo, né? Deixar seu like, compartilhar com os amigos e seguir a gente nas redes sociais. Ufa! Bora lá! Vamos! Muita gente comete erros quando chove que podem atrapalhar muitos outros motoristas, como por exemplo, andar com o pisca-alerta ligado. Gente, o pisca-alerta é para ser usado só com o carro parado, ou quando vai parar porque tem alguma coisa errada pela frente. Então, lembre, pisca-alerta nunca deve ser usado com o carro andando. Na chuva, quando temos a visibilidade prejudicada, ele pode confundir quem vem atrás, fazendo os motoristas acharem que tem alguma coisa acontecendo ali e provocar um acidente caso eles façam um desvio repentino. Então, pelo amor de Deus, de Buda, da Princesa Diana ou do que você acreditar, só utilize o pisca-alerta com o carro parado ou parando. E logo em seguida, assim que andar, já pode desligar. Lembrando também que andar com ele ligado é uma infração média e a penalidade é multa. Ah, Camila, mas então o que eu faço para ficar mais visível para os outros motoristas, já que a visibilidade está prejudicada por causa da chuva? Muito simples. Acenda os faróis mesmo durante o dia e mais ainda, se o seu carro estiver, acenda os faróis e a lanterna traseira de neblina. Várias pessoas utilizam a lanterna traseira de neblina de forma errada, ligando-a quando não tem necessidade e deixando-a desligada quando precisa. Ela não é para ser usada normalmente no dia a dia, pois como tem a mesma intensidade das luzes de freio, ela ofusca, atrapalhando a visibilidade de quem vem atrás. Justamente por chamarem mais atenção, é que devem ser utilizadas quando está chovendo e a visibilidade está ruim. E claro, na neblina. Os faróis de neblina também devem ser usados nessas condições, pois eles iluminam por baixo da neblina, permitindo que você enxergue melhor os buracos e as laterais da pista. Bom, quando chove, os vidros do carro podem ficar embaçados, o que, claro, é perigoso porque prejudica a visão. Para desembaçar, é simples e nada de passar a mão no vidro para limpar. Ligue o ar-condicionado ou o sistema de ventilação no quente e redirecione ele para soltar ar direto no parabrisas. Com a ventilação mais alta, o processo vai mais rápido e assim que desembaçar, pode voltar à temperatura normal. No vidro traseiro, a grande maioria dos carros tem umas linhas no vidro que têm justamente essa função. Você clica no botão com esse símbolo e esses pequenos fios esquentam desembaçando os vidros. Outro perigo que corremos quando chove são as poças d'água. Primeiro, é bom evitá-las, mas tem hora que não dá e aí corremos o risco de aquaplanar. O que é isso? É quando os pneus perdem o contato com o solo por causa dessa lâmina d'água existente, fazendo o carro flutuar sem controle. Vários fatores podem contribuir para que isso aconteça, como a velocidade do veículo, a qualidade da estrada, a quantidade de água na pista, mas principalmente o estado de conservação dos pneus. É importante estar sempre com a calibragem recomendada pelo fabricante. E pneus com uma calibragem acima do recomendado fazem com que ele rode apenas com a parte central, diminuindo a área de contato com o chão, aumentando a chance de derrapar. E, claro, gastando mais no meio. É de extrema importância não andar com os pneus carecas, que nem eu. São os sucos que ajudam a jogar a água para os lados e também ajudam a evitar a aquaplanagem. E se esses sucos tiverem 1,6 milímetros de profundidade, é a hora certa de trocar. Mas tem hora que não tem jeito e uma dica muito importante é, se aquaplanar, não freie. Tire o pé do acelerador e mantenha o volante reto. Tem gente que se assusta e o instinto natural é frear e querer sair dali. Mas isso pode te fazer perder o controle e derrapar. Gente, não precisa ter medo de dirigir na chuva. Só precisa de mais atenção. Onde é um pouco mais devagar, mas também não precisa ser a 5 km por hora. E sempre pela direita, porque a esquerda é só para ultrapassagens. Se você não se sentir seguro para guiar nessas condições, espera um pouquinho para sair ou vá de outra maneira. Afinal de contas, segurança sempre em primeiro lugar. Essas foram as dicas de hoje. Agora eu quero ver todo mundo guiando tranquilamente e corretamente na chuva, hein? E se você tiver alguma dúvida, escreve para a gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Sem saber o que fazer. Desculpa, achei que eu bloqueei. Coisa. E provocar um desvio. Fazendo a... Oh, meu Deus. Eu posso dar uma coisa? Cuidado. Não, aí tá bom. Para de reprente. De reprente. Preciso. Preciso.